Música Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Anari, dessa vez pessoal estamos aqui começando mais um videozão aqui no canal E galera, deixa eu falar com calma porque nesse video aqui é um especial muito lindo, beleza? Que a minha namorada fez pra mim, que me surpreendeu demais no dia do meu aniversário Que eu até decidi pegar a live, baixar a live, editar e postar pra vocês aqui no canal Eu quero que isso fique guardado aqui no canal pra sempre, beleza? Eu quero que vocês vejam, porque teve muita gente que não acompanhou a live aqui no YouTube No dia que eu fiz o meu aniversário, né, antes de ontem Porque a minha namorada fez uma homenagem linda, a Playgima Pra quem não sabe, ela é minha namorada, ela fez uma homenagem incrível, galera Que eu me emocionei, foi muito bom, tipo, meu Deus A menina me trollou bonito, galera, porque ela até tava aqui em casa E ela ficou falando que era o vídeo dela, não sei o que lá Que ela só tinha mandado uma mensagem de feliz aniversário Aí eu vou assistir o vídeo e eu sou o maior trollado Ela me trollou bonito, velho, trollou bonito E eu lá, inocente pra caramba, caí Então eu quero que vocês assistem esse especial, beleza? Quem não assistiu, deixa o likezão, beleza? Tamo junto, rapaziada E tentem não se emocionar, galera Porque foi muito emocionante, meu Deus do céu Vou deixar o canal de todo mundo que apareceu no especial Na descrição aqui também, galera E acompanhem o vídeo, que ficou bom demais E um beijo pra Playgmosa, essa linda Eu amo demais essa garota Muito obrigado pelo especial, valeu demais Ah, pode pôr Vê se o volume tá bom Ei, merda Será que eu upei o vídeo errado? Que isso, Lima? Putz, eu upei o vídeo errado Meu Deus Não, calma, calma, calma Calma, calma Deixa eu ver se eu errago Nossa Tem 20 minutos Não, é, eu coloquei sem minha Pascam, mano Eu coloquei o vídeo original, você acredita? Caraca, velho Que errado, mano E tá sem áudio Sério? Tá só a música de fundo Sério? Aham Caraca, mano Parece um só intro, cara Que bizarro, mano Não, agora tá falando Ouve Agora tá falando Ouve, cara Calma Aumentar É, só pra te introduzir mesmo Falar que Nossa Assisou minha live Vocês da qual Eu sei como você tá se sentindo ultimamente Eu acho que a live tá aqui Mas eu sei como você tá se sentindo E eu quero te lembrar Como você é incrível Pra você nunca perder sua essência Então fiz esse vídeo aqui pra você, tá? Pra você lembrar O quanto você é mais importante Fazer que nem o peito Só que vai aparecer nesse vídeo aqui agora Então fica aí com o vídeo Espero que você goste A gente fez com muito carinho e muito amor Nada disso teria acontecido Se não fosse Nossos inscritos maravilhosos E nossos amigos Então fica aí com o vídeo Um beijo Te amo muito Espero que você goste Dessa surpresinha aí Fala galera Tudo bem com você Estevam Nari Dessa vez estou aqui O Estevam Esse garoto maravilhoso que você é Você é foda demais Eu queria agradecer também Por tudo que você fez lá na BGS Esse ano com a gente Por ter ido na casa Realizar o sonho de muita gente Que tava lá Que queria te ver Eu tentei realizar esse sonho deles Porque o Vinícius Achou que você era um robô Eu falo mesmo que eu tô nem Um robô Você tá sempre com a gente Você é muito especial Pra todos os inscritos de você Você foi ótimo Pra todos os seus inscritos Ele usando o fone de ouvido Ele usando o fone de ouvido Youtubers que eu acompanho E ter te conhecido pessoalmente Foi uma maravilha Pra mim Um momento inesquecível Um abraço seu Não tem como né Falar Mas amei ter te conhecido O churrasco Nunca vou esquecer É isso Feliz aniversário Bom eu não sou muito boa Gravando o vídeo Gabi O Bruno Que tava no churrasco Muita saúde Olá Que o canal continue Esse sucesso Continue crescendo E que você continue Sempre tendo o carinho De todos os inscritos Que da hora E aí cara Parabéns Muitos anos de vida O canal continue crescendo Assim como a Gabi falou Você continue tendo Esse carinho incrível Pelos inscritos Sucesso aí na caminhada Vai precisar de nós Só dá um toque Beijo Jackson Konekita Bicho mó tímido Dando no churrasco Lá ele tava mó solto Que engraçado O Vinicius parece que tá chorando O Vinicius só chora Vem A camiseta A camiseta que ele tá usando Galera O menino parkureiro O que você sempre terá a gente Sempre terá a gente Do seu lado Que você é muito especial Pra gente Muito mesmo E eu tenho muito orgulho De carregar essa camisa No peito E que eu tô com muita saudade Nossa E que foi muito especial pra gente Tá naquele dia tão especial Todos eles encontraram a gente Na BGS galera Vou chorar Tá Querendo chorar E você hein garoto É muito grande Muito obrigado Por tudo que você fez Por só que você analisou Que era eu conhecer você E tal Muito obrigado mesmo Não tenho muito tempo pra falar Mas espero que eu não tenha Eu esteja na BGS Pra falar com você Pessoalmente E te dar aquele abraço Lá maroto Fui E aí Zé Al Beleza? Eu tô passando aqui Pra te deixar umas palavras Eu sei que a gente só se viu Uma vez na vida Foi na casa dos inscritos Achei engraçado ele No churrasco Mas só bastou isso Pra ver o quanto você é Uma pessoa incrível E maravilhosa Você se importa muito Com os seus fãs Com os seus amigos E com todas as pessoas Que estão ao seu redor E isso é uma coisa Que deve ser valorizada Hoje em dia As pessoas não só voltam Não medem esforço Pra te deixar feliz também Porque você é uma pessoa Que merece Então eu vim aqui Te desejar Muita saúde Paz Felicidade Amor E carinho Eu espero que seus sonhos Se tornem realidade E que sua vida Seja guiada Por muita sabedoria E luz Você vai poder sempre Contar comigo Pro que você precisar Beleza? Nossa É a relação virtual Do Joanes Já que Pessoalmente não dá Mas Até a próxima Que a vida nos juntar E eu te dou um abraço Presencial Beleza? Feliz aniversário Tudo de bom Pra você Nossa Parabéns Que Deus te dê Muitos anos de vida Muito sucesso No canal Muita felicidade Paz Sabedoria Tudo de bom Obrigada Você acreditou? Você já fez por mim Você nem sabe Que você fez Parece que o pessoal Com vergonha Você deu uns cortinhos A Letícia Engraçada Eu sou muito grata A você por isso Muito obrigada Ela tava com mó vergonha No BGS Que você seja muito reconhecida Que seu canal possa crescer Que tipo As pessoas possam ver Quem você é de verdade Que é incrível Obrigada por tudo Parabéns Onde ela fez o vídeo A Grider No trabalho dela Caramba Ela trabalha no que? Tipo Numa playland Que da hora E nunca desistiu de nada Sempre continuou Até o final Tanto eu Que muita gente admira É claro Continua sendo assim Mano Porque tipo Vai Você vai longe Mas a gente continua sendo você Fica muito A gente não conversou muito na BGS Só que tipo Sabe como precisar Você pode contar comigo Tamo junto Metas pra sempre Você é um cara Incrível Sério Você tipo Mestre tudo de boqueira Nessa vida Então curta muito essa data A Guimosa tá até afastada Aqui ó Você quer que eu apareça Ansiosa galera Que você realize Todos os seus sonhos E tudo de melhor Te aconteça Pois você é uma pessoa Muito incrível E continue Que sacada Que sacada Que sacada Que sacada Guimosa tá chorando Galera Ó E também a vocês Por ter ido na casa dos inscritos Com nós Foi um prazer enorme Uma emoção muito grande Pra mim Ter vocês por perto Poder conhecer vocês Abraçar vocês Saber um pouquinho mais de vocês Foi muito gratificante Muito obrigado por isso E espero que isso aconteça mais vezes Quando a gente é fã A gente sempre quer ter Quem a gente gosta Por perto Mas foi muito bom Muito obrigado mesmo Um grande abraço Valeu Falou E fui E aí Zé Precisa nem dizer né De quem eu sou Oxi O Arthur Sucesso aí cara Queria te agradecer Meu Deus Agora Mês passado Faz 5 anos Que eu te conheci Véi Mudou minha vida A experiência Que eu pude passar contigo Assim É algo Que eu não posso trocar Por nada Algo que eu vou guardar Por essa minha vida Obrigado por tudo Que você fez por mim E sucesso aí pra você Cara Que você merece muito Tamo junto Alô Meu Deus Beleza Tão nivaldão Eu vim te desejar Os parabéns Meu Deus Que você consiga concretizar Todas as suas metas Não botei o quadro dele E muito mais E esse ano né Eu vim te conhecer Verdadeiramente Você é uma pessoa Gente boa pra caramba Que sempre se preocupa Com o próximo E tipo É a mesma pessoa Dos vídeos Então Isso Faz de você Uma pessoa muito especial Bom Que você continue Fazendo vídeo Alegrando vários inscritos Milhares de inscritos E que seu canal Venha crescer Mais e mais E é isso aí mano Tamo junto Tudo de bom Pra você E sua família O carteiro O carteiro Não é engraçado Tudo de bom aí pra você Sabe que sempre pode contar Comigo Fez esse vídeo hoje 24 anos Ai Ai Só vamos Mano Tão junto sempre Sabe que sempre Pode contar comigo Aí mano E Ano que vem Tamo aí em São Paulo Pra dar uma gastada Do GTI Tamo junto Valeu Quero ver esse carteiro Vem mesmo Até o Andrade Calma aí Deixa eu olhar aqui Pra câmera Que passada Pra te parabenizar Mano Parabéns aí Por mais um ano De novo Parabéns também Por você Esse cara firmeza Que você é Gente boa Mano Que venha muitos E muitos outros Aniversários Aí que você continue Esse cara aí Firmeza que você é Gente boa Acabe conquistando Mais e mais Aí né Porque Eu te conheço Desde Quando você tinha 3 mil inscritos Eu falei Mano Esse cara vai ser da hora Ele vai crescer Nossa Efeito Então parabéns Aí cara Porque eu vejo O cara só tem Bão Tamo junto Apesar de mim Aí mano Tamo junto Ali Salve 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 Fala Moleque Mano Tem um moleque Feliz aniversário Você fez tudo isso Pra você Caramba Saúde Sucesso Dinheiro Tudo de bom Pra você Mano Que você Consiga realizar Todos os seus objetivos Seus sonhos E mano Você é um cara Merecedor Você é um cara Babelhador Um cara Honesto Moleque sagaz E cara Você merece Tudo de bom Que a vida Pode proporcionar Eu tenho certeza Que você vai alcançar Todos os seus objetivos Cara Hoje é um dia especial É seu aniversário Mas assim Além de ser um dia especial Pra você É um dia especial Pras pessoas que estão Em sua volta Namorada Irmão Família Amigos Inscritos É um dia especial Pra todos nós Obrigado de coração Eu tô muito feliz Pelo convite Dando parabéns pra você Cara Eu tô felizão Eu sempre fui um cara Muito fã Desde o começo Sempre fui muito Muito louco Pelos betas Uma hora que faz muito tempo Tá aqui Podendo falar isso É algo incrível E além disso Quero agradecer também Por tudo que você Me proporcionou Porque Você é um cara Que sempre Eu tinha Eu tenho ainda Como inspiração Tudo isso Que eu consegui Conquistar Até onde eu cheguei O que eu tô conquistando Ainda É de uma certa forma A culpa sua Cara Porque Ainda não Tipo Eu sempre me inspirei em você Nos tipos de vídeos Que você produzia Obrigado cara Uma oportunidade incrível Tá podendo falar isso Pra você Então É isso mano Tamo junto Obrigado por tudo Zé Al Feliz aniversário Tudo de bom na sua vida Meu irmão Sempre vou torcer Pro melhor pra você Tamo junto mano É nóis Que isso Fala Zé Al Tudo bem com você Tamo marviz Quem lembra de marviz Cara O bicho tá mó velho A barba dele parece de Quadrilha Tamo junto Aparece do hippie Te dá aquele enrolazão Maneirão Beleza irmão Tamo junto Aproveite seu dia Fé E aí galera Tudo bem com você O play Qual é a play O play Também assim Não sei O que vai sair desse vídeo Mas É o aniversário do zéu galera Então parabéns Muitas felicidades E agradeço bastante Por ter te conhecido Hoje O play tá Com a voz rouca galera Vocês tantos tomam banho Se isso sair em vídeo Com certeza vai sair Quero ver Todo mundo nos comentários Parabéns Minus eu Você é fantástico Cara Não desista Que você vai longe Tamo junto cara Fala aí pessoal De boa Eu sou o Augusto Hoje galera A gente tá aqui né Pra poder dar os parabéns Pra esse menino zil né O zeal Na verdade Eu conheço ele Muito antes De ele ser zeal Eu conheço ele Como o Gustavo aí né Pra quem não sabe Na verdade todo mundo sabe Nós somos irmãos Então cara Eu não tenho nem muito o que dizer Porque cara Ele sabe o tanto que tipo Eu gosto dele assim Tal Porque mano A gente é aquele tipo de irmão Que desde pequeno A gente sempre andou muito junto Sabe A gente sempre foi muito parecido Assim Tanto que tipo A gente gosta das mesmas coisas Hoje em dia Inclusive Essas paradas de carro Assim tudo mais Cara Eu e ele A gente gosta muito Anime as paradas Mano A gente é muito parecido Muito parecido mesmo Hoje é seu aniversário né Então Eu quero te desejar Os parabéns pra você Tamo junto aí irmão É melhor Tudo de bom Que você continue Sendo essa pessoa Insana Que você é Esse moleque Muito De coração muito bom Cara Mano Você é incrível Você é incrível E você sabe disso né Eu acho Porque Mano Você é basicamente Eu me Aqui eu coloco uma música Triste no fundo Vé Para Então mano Não tem nem o que se falar Né mano Moleque É sensacional Tamo junto aí Gustavo Parabéns pra você Parabéns Zeal Hoje é seu dia aí Cara Espero que você seja muito feliz E é nóis mano Tamo junto mesmo Valeu É nóis Gustavo Tamo junto Valeu Zeal E aí Zeal Firmeza mano Ó Parabéns mano Muitos anos de vida Muita felicidade Chapatzão Muitos dinheiro no bolso Né mano Você tá ligado Várias conquistas Tamo junto Cara Continua sendo essa pessoa Sensacional que você é Demorou Mano Você é top Cara Você é top É isso aí Você tá ligado Você é top Mano Parabéns de novo Mano É nóis Tamo junto E ó Bora gravar junto Hein rapaz Bora Até o Jonas Colocou É cara Então Sei nem como é que eu faço Essa parada Sou muito bom com câmera Não Zou mais pessoalmente Mas Feliz aniversário pra ti Irmão Tamo junto Brotou no Rio Só apareceu lá em casa Sabe que Você vai ter aquele palma De me ver de cuequinha Mas Você vai ser bem recebido Como sempre O Jonas é muito doido 24 anos né 24 anos Minha idade A melhor idade O nego vai falar que você é gay O moleque de 24 De viado Só porque as vezes Você vai meio que É muito besta É lixo E aí pessoal Aqui foi o Elígio Galera E aí pessoal Não Quem falou Que eu não sei Caralho E aí Zé Aqui quem fala O Elígio Galera Mano Eu queria te deixar Parabéns Eu queria te deixar Parabéns Esse videozinho especial Que eu tava fazendo Aí mano Queria falar Que eu te amo demais Você é um irmão pra mim Não vou entrar mais Mais a fundo Senão vou chorar Você tá ligado Como eu sou chorão E tô ligado Também Tu é chorão Também Vai chorar Também te amo pra caramba Que você tem um aniversário Incrível Saiba que você mora Demais no meu coração Você é foda pra caramba Eu queria agradecer Por tudo que você fez Pela gente Por tudo que você fez Por mim Pelos Betos Você é incrível Mano Pode votar meu amigo Pelo resto da sua vida Tamo junto pra sempre Valeu irmão É nóis Toca aqui Bate aqui Bate aqui Bate aqui Valeu Elígio E é nóis O Alisson Alissonzão Feliz aniversário Pra você Parabéns Beleza Já tá fazendo 60 anos 60 anos 60 anos Muita alegria Muito tudo Muito dinheiro Muita zoeira Muitas mitagens No GTA Demorou Várias mitagenzinhas Pra você Beleza Muitas mitagens Galera É um cara muito firmeza Eu te conheço Há muito tempo Mano Desde quando você tinha 60 mil inscritos Eu já acompanhava lá Seu conteúdo Se eu não me engano Já vai pra 4 anos Mas é muito tempo Mais tempo até Alisson O Alisson Eu te conhecia Desde uns 20, 30 Caras Sempre foi Esse menino humilde Sempre foi Mano Humilde com todo mundo Atencioso e tudo mais Então continue sendo assim Cara Que você vai longe ainda Que Deus te abençoe Muito beleza A você Sua família A todo mundo Que venha muitos e muitos Anos de vinda Aí pela frente Pra você Demorou Ó Recadinho pra você Logo menos Tô colando Em São Paulo De XJ Pra nós fazer Aquele rolê maroto Nossa Logo menos XJ Tá colando aí É nóis mano Parabéns Curta seu aniversário Curta esse especial Tamo junto Um beijo pra todo mundo Pro pessoal dos betas Pra você também Beijão aí Na bochecha E é nóis Beleza Valeu mano Alisson Fui Que isso Vé Não pera aí Deixa eu voltar isso aqui Olha isso aqui galera O Diogo Que doença Alisson Ui Meu Deus Rapaz Beleza mano Cara Eu vim aqui Te dar uns parabéns Pelo teu aniversário 24 anos É o ano da decisão Sinto o que você quer agora É o ano da decisão Entendeu mano Parabéns Meu Deus Seja um ano incrível Esse é o seu dia mano E eu queria te lembrar Cara Que você sempre pode contar comigo Tá Aquilo tudo que eu falei contigo Na BGS Aquilo lá é a pura verdade Você hoje se tornou Um dos meus melhores amigos E quando A gente não tá A gente fica Mais se afastado Assim Em relação a gravação Que eu tô trabalhando E você tá gravando todo dia Eu sinto sua falta Você sabe o quanto você E os betas Me fazem falta nessa hora Eu queria tá com vocês ali Participando das gravações Da zoeira Tudo Mas é isso mano Eu espero Cara Que você possa Curtir muito O seu dia E valeu Guimosa aí Por tá fazendo Uma parada Dessa da hora Pro Zé Que eu sei Que ele vai gostar E mano Tamo junto Sabe que é nóis E você Sua família Teu irmão Todo mundo sabe Que é bem vindo aqui Tá mano E tamo junto Amo você Amo geral É nóis Caraca Pegou o vídeo Até com o Daniel É um aniversário Dizer que Eu desejo Tudo de bom Na sua vida E segundo Eu queria falar também Que eu fico muito feliz Em ver Onde você tá O que você conseguiu Alcançar Com o seu Seu empenho Tá ligado Sua força de vontade Eu falo isso Porque eu vi o início Eu vi o tanto Que você lutou Pra você conseguir Chegar onde você tá hoje Tá ligado A correria que você fazia O empenho que você fez E eu fico muito feliz De ter participado disso De ter visto O que você fez Então cara Você é guerreiro E merecedor De tudo Que você conseguiu De tudo Que você tá colhendo Até hoje Então Um feliz aniversário E que seu número De inscritos Se multiplique Uma centena De milhares De vezes Tchau Valeu 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 Meu Deus Senta com a minha história Aquelas né Que moza Tá aqui do lado Eu pedi aquela intenção De você se sentir especial Porque você é uma pessoa especial E eu queria que você visse isso Do jeito que Que as pessoas te enxergam Pra você te enxergar desse jeito Pra você ver que você merece sim As coisas que você tem na vida Que você merece sim Que você é maravilhoso Você é bom o suficiente Pra mim Pra todo mundo em sua volta Você sempre foi muito gentil Com todo mundo Sempre tentou ajudar todo mundo Cara Isso é incrível Admiro muito isso em você Eu amo você demais É inexplicável O tamanho que eu amo você E cara Eu espero que vocês tenham gostado Do videozinho E bom Agora eu vou falar de você Bom Eu te conheci ali Pra 2015 Final de 2015 né Eu me achava metido Quando nosso amigo Daniel Aqui eu me achava metido Chamou eu pra cal E você tava lá Com o Elígio e o Guto E aí depois ali pra 2016 Eu pude conhecer melhor Quando você me chamou Pra participar de uma gravação Que você quis anunciar A nova menina dos betas E eu fui te conhecendo melhor Mas tudo mudou Quando a gente viu o filme Amigos, músicas e festas Negócio assim Só ficou nos dois na cal Todo mundo tinha ido dormir Tudo mais E só ficou nos dois Tipo madrugando assim Isso era muito raro né Acontecer Tipo ficar só nos dois na cal Tudo mais E a gente foi trocando uma ideia Foi conversando A gente tava vendo filmes juntos Tá ligado E conversando sobre a vida Debatendo A gente concordava em várias coisas E a partir daí Eu comecei a ver ele com outros olhos Aí ali quando eu tava na Disney Em 2016 Ele me mandava mensagem Todos os dias A gente tava trocando Umas ideias e tudo mais E aí depois ele decidiu Me chamar pro cinema A gente foi no cinema O cinema tava fechado E a gente foi no estacionamento E a gente ficou Em cima sabe Do estacionamento Que era tipo uma cobertura E lá a gente ficou juntos E refletindo sobre a vida Que eu achei maravilhoso né E eu só tenho que falar Que tipo ali começou tudo E foi tipo um dos melhores dias Da minha vida Que eu pude Vou chorar Que eu pude estar com você E tudo mais Então foi incrível Antigamente eu tinha muita depressão E você me acalmou bastante Desde então Então só tenho que te agradecer Por tudo mesmo Eu não quero que você Se sinta insuficiente Porque você é mais do que suficiente Novamente lembrando você Que você é muito suficiente Você viu aí mano Todo mundo te acha O cara super da hora Sabe Todo mundo te ama Tá geral aí No vídeo falando que te ama Então você é demais Eu quero que você aproveite Esse aniversário Você merece tudo de incrível De mais maravilhoso Que tem nessa vida E eu pretendo passar muitos anos E muitos aniversários Ao seu lado juntos Não vou falar muito Se não vou chorar Enfim Eu te amo muito Muito obrigada por tudo Que você fez por mim E eu prometo Que eu vou tentar fazer Pelo menos o dobro Do que você já fez por mim Tá Te amo muito Obrigada por tudo sempre E você é meu amorzinho Total Cara Nossa Te amo demais Um beijo daqui E Ah peraí Tem mais uma pessoa Que vai falar Grandes poderes Trazem grande responsabilidade Que isso véi Você é um cara super bem Super influente Que isso E eu te abençoe demais mano Tá Que ele trabalhe em você Pra que você possa Transmitir o bem Pra várias pessoas Que foi pra isso Que ele te colocou Aonde você tá Beleza Esse é o Felipe Como você falou com o Felipe Pra você Zé Tá Foi uma honra Te conhecer A gente só tem muito a somar Caralho que da hora Mostra cada vez mais O caminho que tem preparado Pra você Tamo junto Feliz aniversário Agora tem as fotos Meu Deus galera Calma calma Tem uma foto Que da hora Meu Deus Que isso Olha lá Meu Deus Aqui eu vou colocar Até as montagens Galera Acabou Que da hora Que da hora Meu Deus Que moza Muito bem Essa galera É galera O especial Foi esse Foi um pouco Difícil De segurar O choro Eu não sou de pedra Como vocês viram Foi muito lindo Queria agradecer De verdade De coração A Playgaman Que fez o especial Maravilhoso Pra mim Eu fiquei muito feliz E na minha opinião Foi o melhor presente De aniversário Que ela fez E que eu recebi Ela me deu Várias presenças Também Tem ali Aqui Um lufizinho Que ela me deu Um action figure Meu quarto Tá todo bagunçado Presente Uma bagunça Cabulosa Aqui Mas deixa o like E valeu Galera Tamo junto Não sei nem o que dizer Quero dizer muito obrigado A todo mundo A meus inscritos Meus amigos Todas as pessoas A minha família Todo mundo mesmo Galera Muito obrigado De coração E é nóis Galera Valeu E fui Uh